MÚSICA 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 A lua da bachada fala que eu subiou Eu sou uma puta, eu pego o coração Partiu uma cadeira pra cagar o que for Sonho cheio de voz, meu amor Ela nem voa, eu me chamando de ladrão Pega ladrão, pega ladrão O filho dançou, coitado O filho dançou, seu barrigado O filho dançou, coitado O filho dançou, seu barrigado O filho dançou, seu barrigado Ao do lado, condenado O pobre coração rejeitado O fio dançou, seu barrigado Outro